Qualdrama, cretinos? Léo Rochester aqui de novo e você está no canal Jogando com o Rochester, beleza? Eu vou coletar mais esses itens aqui que apareceu para nós nos barris. Tá, não vou coletar não porque não tem espaço, beleza? Tem um file aqui da ADA. Tá, lembrando que a tradução do file está na descrição do vídeo, beleza? Quem tiver um tempinho e o interesse vai lá e dá um check para saber o que está falando, o file. Beleza? Tá, como eu estou de saco cheio dessas granadas, eu vou vendê-las para ter mais espaço. E eu não vejo a hora de enfrentar o Salazar logo para poder ter muito espaço na minha maleta porque o RPG está ocupando muito espaço aqui, tá ok? Então eu vou vender três das flamejantes, uma de flecha, tá? E deixa eu ver o que mais que eu vou vender aqui. Não, tá, essa erva vermelha eu vou vender. Eu peguei no capitão anterior e aproveitar que eu estou aqui e vou vender isso aqui também, né? Os tesouros. Isso aqui eu posso vender? Não, não posso vender. Vou deixar um. Aliás, eu acho que eu posso vender tudo, porque eu só preciso conferir uma coisa aqui. Se aquela butterfly lamp está completa, se ela não tiver completa... Ah, já está completa, já vendi elas. Então eu posso vender tudo aqui, tá? Vamos negociar de novo, fi. Vamos aqui em céu e eu vou vender tudo que eu tenho. Ah, essa aqui também está completa, então eu posso vender. Essa aqui também. Opa. Tá, essa aqui eu não vou vender agora. Isso aqui também. Isso aqui também. Eu não vendi o olho azul, porque ele é raro, tá? Então na próxima vez que eu for jogar, quando eu zerar, eu não preciso procurar outro olho azul pra colocar na butterfly lamp, porque eu já tenho esse aqui. Tá ok. Aqui deve ter um upgrade da nossa blacktail. Vou deixar tudo nos trinks para nós. Isso aqui também. Isso aqui também. Da broken butterfly. Shotgun. Perfeito. E aqui também. E o que mais que eu posso? TMP. Tá, 200. Beleza. Rifle. Ah, não tenho dinheiro suficiente. Caraca, eu tenho 6 e 200. Mexi o tal valeu de dinheiro. Tá, não tem problema não. Eu acho que agora eu consigo pegar isso aqui. Beleza. E eu vi um use, dá pra eu usar a ervinha. Perfeito. Beleza. Agora nós podemos seguir. Continuar o capítulo 4, parte 3. Continuar não, né? Que ele vai se iniciar agora. Estamos iniciando o capítulo 4, parte 3. E como vocês viram ali na mini animação, a gente vai ter que seguir pra aquela torre ali. Muito... Estranha, por sinal. Tá? Parece um... Sei lá o que parece aquela porra. Dane-se. Tá? Na frente temos ganados. Eu vou alertar os dois que estão mais próximos de mim com esse tiro aqui. Vou alertar a spinel. É uma spinel. Ah, eles não ouviram. Eles não ouviram. Estão com cera no ouvido. Tá, beleza. Aqui eu passo lambida. Ah, já morreu. Não foi necessário. Esse aqui eu vou trazer pra cá, porque se eu der muitos tiros lá pra frente, os outros que estão lá na frente vão me ouvir também. Tá ok? Esse aqui eu tomo um tirinho. Já morreu. Beleza. Estão fraquinhos. Esses não tomaram a vitamina deles. Nós vamos coletar os itens que tem... O que isso tem? Que estão aqui. Tá? Din-din. Que massa nós temos aqui? Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. Tá? Nada aqui também. Opa, tem inimigos ali. Tem inimigos ali. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma granada explosiva. E vou tacar ali na lareira. Tá? Na lareira não. Na fogueira deles. Lareira, ó. Será que eu consigo? Acho que eu consigo. Vamos lá. Vamos ver. Vem no meio, no centro. Linho, se posicione. Tá? Dessa forma. Beleza? Vai! Ah, não vai matar todo mundo. Caraca. Fiz coisa errada, mas não tem problema não, que eu vou usar um pouco da minha madalina. Tá? A minha racha coco. Opa, tem nego aqui. Vai dar a volta? Ah, mas vai dar a volta. Opa. Beleza? Isso aqui tá com uma plaga. Ah, não tá não. Perfeito. Todos mortos. Munição do rifle para mim. Mais din-din. Pra cá. Din-din pra lá. Tem aqui também. Beleza. Vamos pegar os outros itens que tem aqui. Tá? Vou pegar a minha black tail. Se eu não me engano, tinha... Ah, tá. Achei já. Barril aqui. E eu estou notando que... Estou sentindo que tá faltando algo aqui. Que eu tô deixando alguma coisa para trás. Estou sentindo que eu estou deixando alguma coisa para trás. Mas não sei o que é. E é uma sensação de incômodo. Tá? É uma sensação de incômodo. Vai ficar assim mesmo. Alguma coisa aqui. Não tem. Beleza. Tá. Vou passar a lambida aqui. Flash. Beleza. Aqui tem alguma coisa. Não tem. Dá um pulinho pra cá. Lambida aqui. Peguei o din-din. Essa manivela... É para uma passagem que tem aqui. Tá ok? A gente vai descer pra cá. Para poder pegar o item. Que nós iremos utilizar. Aqui ó. Colocar na boca do leão. Poft. Para poder seguir. Para aquela torre que está ali. Tá ok? Então a gente vai descer lá. Eu só vou dar uma última vasculhada por aqui. Eu creio que não ter nada. Deixa eu só pegar o rifle. Para ter uma visão melhor das coisas. Tá. Deixa eu dar um zoom ali. Beleza. É. Agora eu não estou vendo nada. Mas com certeza eu estou deixando alguma coisa para trás. Tá. Mas não tem problema não. Porque eu também... Tô com a minha maleta cheia. Então não é muito bom agora eu ficar pegando muito item. Tá. Mais do rifle. Não tem DC. Não tem DC? Ah, tem. Tá. Beleza. A gente vai dar um pulinho aqui. Na janelinha. Tranquilo. Vamos operar essa manivela aqui. Escolar o quadrado. Aí. Assim. Dessa forma. Beleza. Agora a gente vai descer para cá. Aí. Beleza. Vamos descer aqui. Nós temos... O nosso check. A frente está... Oferenda do leão. A frente está... Tem o doutor salvador. E ali embaixo. Onde minha mira está pegando. Dentro daquela... Embaixo daquela caverna. Também tem outro doutor salvador. Tá ok? Eu vou utilizar a sniper aqui um pouco. Tá. Matar os caras. Silêncio da noite. Beleza. Opa. Tem uma plaga. Já era a plaga. Você também já era. Beleza. E o tiozinho dali também. Já me viu né safado. Beleza. O nosso nós temos aqui. Não temos ninguém. Blacktail. Vou descer o meu caminho aqui. Vocês podem ficar tranquilos. Porque o doutor salvador. Não desce de lá. Tá ok? A menos que você suba a escada. Tem alguém se aproximando de mim. Pelo menos na versão do Playstation 2. Ele não descia né. Eu não sei o que pode acontecer aqui. Tá. Ah tem um besta aqui. Vou matar ele agora. Ah tem plaga. Não tem mais. Din din. Din din. Beleza. Staff or royalty. É isso? Staff or royalty. Beleza. Mais um item para nós vender. Moço. Tá. Correndo. Por que correndo? Então tem inimigos aqui. Então tem uns inimigos aqui. As velvet blue. Tá. Não deixaram nada para mim. Cuidado com as armadilhas. Sempre de olho no chão. Porque tem várias armadilhas aqui. Tá ok? Mais aqui. Opa. Que tem nego ali. E eu não tinha visto. Armadilhas aqui não. Não temos armadilhas aqui. Tá. Ô louco. Tá fraquinho. Beleza. Tomou um headshot bonito. Deixou 1.100 para mim. É ali que eu vou fazer. Eu vou deixar ele lá. Tá. Eu não vou pegar ele agora. Opa. Barulho feio. Eu vou dar um chutinho aqui. Porque tem mais um aqui. Tá. E com ele. Eu vou utilizar. Isto. Na cabeça dele. Tá. Ah. Vamos mais uma né. Aí. Tá. Aí ele vai vir para cá. A gente vai finalizá-lo com a black tail. Tá. Mais um upgrade da minha capacidade de balas. E a minha black tail estará completa. Isso. Beleza. Morreu. Morreu. Ele vai deixar para nós 10.000. E aqui. Esse besta aqui. A gente pode pegar. Com a forma que nós quisermos. Tá ok. Então vamos dar um tiro nele na cabeça. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Só que eu acho que eu vou subir para lá. Ou vou matar ele com a. TMP. Tá. Olha lá o que fez. Beleza. Opa. Deu uma gingadinha para o lado. De novo. Opa. Que paciência que eu vou ter que ter aqui. Meu Deus. Eu vou ter que tacar uma granada ali. Tá. Vai você na cabeça dele. Vai. Beleza. Vai mais uma. Vai. Isso. Morreu. Eu acho que ele morreu. Ah, mas não morreu. Ah, mas não morreu. Tá. Então eu vou subir aí para te matar. Tá ok. Não tem problema não que eu suba aí. E você vai cair. Isso mesmo. Ele vai cair. Porque é a key of the mind. Key of the mind. Perdão. Meu inglês também está ficando muito ruim. É. Quem vai subir a key? Ah, o bestão. Ah, mas vai subir a key? Então eu vou tacar uma granada para você. A key. Tá. Morram. Morreram. Morreram. Tá. Agora eu vou utilizar do que? A minha black tail novamente. Black tail novamente. Ah, morre logo. Opa. Opa. Opa, opa e opa. Madalena. Faça seu serviço. Beleza. Morreu. Morreu. É. Agora você tem que cair. Isso aí. Fácil, fácil. Mole, mole. Achei que ia ter mais inimigos. Aliás, eu acho que se eu entrar aqui vai ter mais inimigos. Tá. Se eu entrar aqui vai ter mais inimigos. Tem aqui... Ah, jindinho. Muito bem. Jindinho 900 pesetas para mim. Granada de mão. Tá. Beleza. É. Aqui está um pouquinho mais tranquilo do que a versão que eu joguei. Do PS2. Porque aqui tinha muito mais inimigos. Tá. Na... No PS2. Eu vou carregar minha Madalena. Vou vir para cá. Vou coletar isso aqui. Beleza. E vou dar um check. E utilizar a chave que eu peguei. You use the key to the mine. Chave para a mina. Vamos ir atrás da mina então. Porque eu gosto da mina. Se é que vocês me entendem. Tá ok? Ah, lembrei dessa parte chata. Vocês já equipam uma granada de flecha. Porque vai acontecer o seguinte. Eu vou entrar. E assim que eu entrar. Vai ter a armadilha. Aqui óbvio. Né? Só que não vai ser só a armadilha. Igual lá no... Naquela parte do castelo. Vai ter a armadilha. E vai ter aquelas laplagas. Rastejantes que ficam no chão. Tá ok? Então para poupar serviço. A gente vai fazer o seguinte. Nós não vamos dar tiro nelas. Só vamos jogar uma flecha. Quê? E todas elas já estão mortas. Tá ok? E aí a gente desativa. Na tranquilidade. Esses espinhos aqui. Tá? Cadê o outro? Beleza. Ah, vai cair. Não vai cair não. Tinha ganhado. Hihihi. Tá? Vamos abrir aqui. Tem mais din-din para nós. Vamos coletar o din-din. As deixaram o item. Não deixaram nada para mim. Estão pobres. Carreguei minha blacktail. Vou passar lambida nesses... Opa, não é aqui que tem. Foi secão. Foi secão. Tá? Aqui nós temos um espinho. E aqui também? É aqui que tem... Não, não é. É aqui? É aqui. Tá? Lambida. Munição do rifle. E numa das... Eu acho que essa aqui também tem uma. Tá? Errei o tiro. Errei de novo. Errei de novo. E de novo. E acertei. Tá ok? Tem um espinho aqui. Beleza. Carreguei. Vou abrir essa porta aqui. Agora sim. Vou passar lambida nesses barris. Munição do... Da shotgun. E din-din. E aqui nós temos uma ervinha. Eu vou utilizá-la agora. Deixa eu ver. Não, não vou utilizar agora. Vou completá-la. Isso aqui vem pra cá. Isso aqui vem pra cá. Minha maleta está ficando... Espaçosa. É assim que eu gosto. Tá? Vou pular aqui também. Não vou operar isso agora. Primeiro eu vou dar um tiro. Com o rifle. Aqueles bestas. Que estão ali. Tá? Vou tentar pegar todos com um tiro só. Não prometo. Ah, foi. Ah, peguei dois. Isso aqui vai tomar no bucho. Pra não... Pular aqui no crazy train. Agora é a parte do crazy train. Tá ok? Beleza. Pulei pra cá. Belezinha. Carregar de novo. Sem itens para mim. Aqui é uma parte legal, cara. Porque vem muitos ganados pra cima de ti. E tu pode matar eles fácil. Ele deixou o item. Ah, não deixou não. Opa. Já morreu. Esperar a tia vir pra cá. Deixou o item. Deixou... Opa. Não tá com isso em mim, não. Não tá com isso em mim, não. Ó. A única coisa ruim é que a mira aqui fica um pouco... Ah... Qual o contrário de instável? Desestável? Não. Anti-estável? Não sei. Opa. Pular aqui em cima. Não é pra isso ter acontecido. Perdi o item. Opa. Perdi dois itens. Tomei porrada também. Mas não tem problema, não. Ah, lá. Plaga maldita. Vai morrer. Morreu já. Morreu já. Você vai tomar um no ombro e um na cabeça. E outro no peito. Errei no peito. Toma na cara. E tá. Isso aqui eu vou dar o comando. Comando. Beleza, mano. E agora o meu carrinho vai ficar travado porque o tiozinho meteu a mão lá. É uma parte até que legal aqui. Porque eu posso gastar um pouco da munição. Caraca, eu tô sem munição. Eu tô sem munição. Então vamos usar a Madalena, né? Vamos utilizar a Madalena. Porque a Madalena dá um jeito. Esses babacas. Tá ok? Tá, eu vou pular pra cá. Não, não vou pular. Espera aí ele vir pra cá. Opa, que tem gente tacando coisa em mim. Tem gente tacando coisa em mim. Eu não posso bobear aqui. Tá? É, assim que eu gosto. Aê. La plaga maldita. Vai morrer. Olha o outro caindo também. Beleza. Você também? Também. Beleza. Morre. 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 Opa, que tem gente comigo. Tomei porrada. Ai, tia. Sai daqui, meu Deus. Ai, caramba. Eu tô tomando porrada. Não, não tô, não. Não, não tô, não. Opa. Ai, meu Deus. Vou carregar. Acertou em mim? Não, não acertou. Aqui eu vou pegar eles com a Black Tail. Black Tail. Ah, de novo, cara. Você tá chato demais. Beleza. Preciso pular aqui pra pegar os itens. Eles não desaparecerem. O Doutor Salvador deixou 10 mil pra mim. Aquele tiozinho vai tomar uma mão na cabeça pra dar a mão do seu otário. Beleza. Munição. Opa, filho. Tá fácil assim? Beleza. Peguei a munição. Tranquilo. Aí eu vou ativar ali. Deixa eu ver se eu peguei tudo. Peguei, peguei tudo. Beleza. Vamos continuar o nosso caminho pra... O trenzinho da alegria. Tá? O que nós temos aqui? Nada. Gruta fedida. A lampiadinha. Opa, quase estourei. Eu não sei se tem algum jeito de ir pra aquele canto ali. Eu nunca consegui. Nunca ninguém falou pra mim se dá ou não. Se tiver como, vocês deixem aí nos comentários. Tá? E eu vou ficar muito feliz de saber que dá ou não. Tá ok? Bom, a tia vem pra cá. Vai bater a cabeça. Beleza. Bateu a cabeça. Aqui tem mais um Doutor Salvador. Eu vou matar ele com... A TMP. Beleza. Porque a TMP é um pouquinho mais rápida. Tá? É, eu falei que era rápida, mas não sei não. Não sei não! Não sei não. Deixou o din-din? Não deixou o din-din? Carregar. E... Tá. Agora eu vou utilizar a Madalena. Eu vou precisar dela agora. Ok. Alô? Será que tem que passar a faca aqui? Nunca tentei antes. Opa! Não tem. Eu tô uma porrada. Eu tô uma porrada na cabeça. Ah, cara. Você vai cair justo aqui, né? Então morre aí. Vai. Ah, La Plaga Maldita. Vou pular pra cá. Ah, não deu pra pular pra cá. Tá. Nunca dá pra pegar os itens que eles deixam aqui. Por quê? Ah, deixa pra lá. Porque o carrinho faz essa descida. E isso impede que eu colete os itens. Não sei por quê. Ai, caramba. Não sei por quê. Mas eles conseguem me acertar. E eu não consigo acertar eles. Só consigo acertar agora. Quando eles caem. Questão otário. Vou ter que esfolar quadrado agora. Meu Deus. Climb, Leon. Climb. Sobe, sobe, sobe. Aí. Meu Deus. Eu odeio esses comandos contínuos. Tá ok. A gente vai apertar aqui. Open. E eu vou seco aqui. Não vou. Porque aqui tem um segredo. Tá. Que muita gente não sabe. Vocês estão vendo alguma coisa? Não estão vendo nada. Sem ser essa caveira putrefada aqui. Mas tem itens escondidos aqui. Tá ok. Tem muitos itens aqui. Itens não. Din Din, né. A gente vai encher o bolso de Din Din agora. Né. Ó que maravilha. Ó que maravilha. E aqui tá a Insígnia do Leão. Stone of Sacrifice. Ok. A pedra do sacrifício. Vamos lá encher a boca do leão com ela agora. Tá. A gente vai subir aqui a escadinha. Beleza. E tem um Din Din aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem nada. Cara. Eu tô muito enculcado com aquilo lá. Eu tô muito enculcado com aquilo lá. Não é possível que tenha só aquilo de item. Não é possível que tenha só aquilo de item. Tá. Não dá pra passar pro Kizahuel. Vamos dar um Bizu. Não tem mesmo, cara. Caramba. Caramba. Não acredito. Eu devo ter pegado tudo e não prestei atenção. Tá ok. E aí a gente chega no final do Encanto do Leão. Tá. Hoje eu vou vir aqui. Check. It's locked. Operate Sacrifice. Live. Ok. Use. Beleza. O leão aceitou o sacrifício. A gente vai utilizar esse elevador maroto aqui. Dá um Operate. A gente subir. E este é o final do capítulo 4, parte 3. Meus queridos. Tá ok. Se você gostou desse vídeo. Dá um joinha pra ajudar na divulgação do vídeo. Faz aquele comentário construtivo. Se possível. Deixa aí seu favorito. Beleza. No próximo vídeo a gente vai pra Torre. E eu espero que vocês possam estar comigo. Pra nós chutarmos a bunda do Salazar. Tá ok. Meus queridos. Muito obrigado por ter assistido. Grande abraço. Fiquem bem. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.